Não, professor, o meu... Ah, eu acho que foi, peraí. Vamos lá. Nós já vimos o Arena funcionando, mas hoje a gente vai entrar mesmo nos módulos Create, Dispose, Plus e vamos entender o que é recurso e o que é entidade. Configurar a simulação, algumas informações do nosso relatório, entender o Warnup e fazer um exercício. Nosso primeiro exercício aqui, baseado em simulação. Mas antes a gente tem que entender algumas coisas, principalmente aqui dentro do Process, que é aquela situação onde eu posso trabalhar com ele no modo Size, modo Size e Delay, Size, Delay e Release ou Delay e Release. Vamos entender o que é aquilo lá. Porque dependendo da situação que eu estou simulando, eu tenho que utilizar um daqueles processos. Então, vamos lá. Isso aqui vocês já viram, ok? Não vou perder muito meu tempo. Aqui são as barras de ferramenta do template do Arena, a área de trabalho e as minhas barras de projeto. O Create, como eu já mostrei para vocês, isso aí eu deixo até, antes de começar, perdão, deixa eu ver se isso aqui está disponibilizado aí para vocês. Só um minutinho. E aí, o que é 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 o que Conseguiram bagunçar todos os meus arquivos aqui, mas já está entrando aí. Então, essa aula já está disponibilizada para vocês aí. Então, aqui, para configurar o Create, eu coloco o nome, ok? Chegada de peça, chegada de caminhão, chegada de navio, o que vocês quiserem. Definição, tipo de entrada de entidade que está sendo criada. Você pode pôr um nome para ela. Por exemplo, containers, quantidade de soja, caminhões, o nome da entidade que você quiser. Aqui, no tipo de distribuição que a gente vai utilizar, entre as chegadas, tá? Então, eu posso colocar aqui o nome, o valor dela. Aqui, se ela é uma exponencial, se é uma aplicação, como nós vimos da última vez. A unidade de tempo. Entidades por chegada. Aqui, eu coloco se a entidade está chegando uma de cada vez. Se está chegando em lote, chega de 10 em 10, de 20 em 20. Nesse outro aqui, eu vou colocar quantas chegadas vão ter. Eu posso dizer para você, por exemplo, que eu só vou atender 10 clientes. Ou se eu vou atender 10 chegadas de caminhão, 10 navios. Então, aqui eu posso limitar. Se eu colocar infinito, enquanto o tempo de simulação estiver rodando, isso aqui vai estar liberado. O arena para por dois motivos. Ou por limitação de chegada, ou por tempo de simulação. A primeira criação sempre vai estar em zero, porque a gente vai estar partindo do zero. Mas pode existir momentos onde, por exemplo, eu tenho um estoque que tem uma capacidade de 50 peças e eu já tenho 20 lá dentro. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar tudo com zero. E mais nada. Está ok? Esse template aqui já é o suficiente para vocês entenderem o que significa configurar o create. O dispose, então, não precisa nem falar. Não precisa colocar nem... Se eu puxar ele para lá e não colocar nada, ele já está funcionando. É sempre bom colocar aqui ativado para que eu tenha estatísticas sobre as entidades que saem. A quantidade de entidades para gerar o relatório. Se você não clicar aqui, você não tem a quantidade produzida no relatório visualmente. Ele sai do relatório. E o nome, você põe o nome que você quiser. Saída para o depósito, saída do terminal, o que você quiser. Agora, o complicadinho está aqui. Quer dizer que não é complicado também. O process. O process trabalhando como process, por enquanto. Porque depois eu posso desmembrar isso aqui. Muito bem. Sempre colocar um nome no processo. Esse nome que você coloca aqui nessa caixinha é o nome que vai aparecer aqui no processo. Está ok? Por enquanto, o tipo de processo, ele é standard. Não é um subprocesso. Eu poderia trabalhar com subprocessos, tarefas, atividades. Mas ele, por enquanto, é um processo standard. A lógica da ação. Aqui é a ação que a entidade vai tomar. Está ok? Pode ser uma ocupação de recurso, uma espera simples. Pode ser tudo junto, se eu usar SAIS e DELE e RENES. Eu vou explicar um de cada vez aqui. Aqui embaixo é o tipo de aderência. Se é uma triangular, uma exponencial, uma normal, como nós já vimos. Isso aqui que me passa o input analyzer, que é o tempo a ser dispendido no processo. Esse tempo está relacionado à ação do processo. Unidade de tempo. Por enquanto, não vou definir custo associado ao processo, mas posso. E aqui embaixo, o valor das minhas... O valor do meu delay. Se é uma triangular, eu tenho o mínimo, tenho o máximo e tenho a moda. Se fosse uma normal, eu teria média e desvio padrão. Ok? Entidade pessoal. Aqui não vou... Nós não vamos entrar aqui porque eu não vou trabalhar, não vou mexer no tipo de entidade. Eu vou mostrar para vocês como eu posso mudar o nome dela, posso mudar a figurinha, posso fazer algumas coisas aqui para deixar mais interessante. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam só a diferença entre entidade e recurso. A entidade é tudo aquilo que se movimenta dentro do processo. Ok? Se eu estou trabalhando com contagem de quantos caminhões eu atendo em determinado tempo, a entidade é caminhão. Se cada caminhão que chega descarrega uma certa tonelada de grãos, os grãos que vão circular dentro da minha simulação são as entidades. Os recursos são os componentes, ou são as máquinas, ou são as pessoas que vão fazer com que eu modifique a entrada em saída no meu processo. Ok? Isso aqui eu vou mostrar na tabelinha como é que a gente trabalha com isso aqui. E aí, vamos entender o que é sistema terminal e sistema não terminal, que isso aqui também interfere na estatística da nossa simulação. Sistemas terminais. Condições iniciais fixas, geralmente vazio e disponível. Evento que determina o final do ciclo da simulação, geralmente o tempo decorrido, e não a quantidade que chega de entidades. Por exemplo, banco, estabelecimentos comerciais. Por que banco e estabelecimento comercial? Porque o banco tem um horário de entrada, de abertura, e um horário de funcionamento de oito horas e fecha. Muito bem. Quando o sistema é terminal, ele tem hora para abrir, hora para fechar. Então, se é oito horas, é oito horas. As entidades... As entidades vão chegando... Quer falar alguma coisa, Adriano? Ok. As entidades vão chegando... As pessoas vão chegando em um banco, e às dez horas, por exemplo, o banco abre. Então, começa-se a gerar filas, geram... Os caixas começam a atender. Isso vai durante as oito horas. Quando dá quatro horas da tarde, o banco fecha. Só que quando o banco fecha, as pessoas não ficam presas lá. Simplesmente bloqueia-se a chegada, está certo? E esgota-se as entidades. Ou seja, enquanto tiver gente lá dentro, o banco está aberto. E a simulação está rodando. Quando sai a última pessoa de dentro do banco, o sistema se encerra. Na semana... No dia seguinte, o banco abre e, geralmente, ele está vazio, né? Ele não tem o cliente lá dentro. A não ser que alguém ficou escondido. Mas essa é a característica de um sistema terminal. O sistema não terminal é uma linha de produção, por exemplo. Ok? Deixa eu ver o que estão falando aqui, que eu pedi para falar, mas... Conceição, é tudo boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. O sistema não terminal é aquele que não fecha, por exemplo, um supermercado 24 horas. Um terminal... Um terminal... Portuário. Aquilo não se termina. E para entender melhor, vamos entender, por exemplo, uma fábrica de 24 horas. Eu tenho uma linha de produção onde eu tenho vários... várias células não produzidas, que produzem o produto. Quando muda esse turno... Quando vai mudar o turno, não zera todos os componentes que estão na esteira para depois mudar o turno. Simplesmente para-se a esteira como está. Está certo? Eu tenho produtos não acabados lá dentro. e volto com o próximo turno já com algo lá dentro. Está certo? Então, as condições iniciais, elas geralmente são fixas, ou eu tenho uma certa capacidade lá dentro. Ela não está vazia. Não há eventos que determinem o final do ciclo da simulação. Um porto, por exemplo, eu não sei quando começa e quando termina. Eu sei quando ele foi inaugurado e um dia que ele vai parar. que eu também não sei qual é. Está certo? Mas o ciclo, ele é 24 horas contínuo. Geralmente necessita de um tempo de aquecimento, que é o Arnap, por exemplo, para entrar em regime de funcionamento. O que seria isso? Imagina só uma fábrica que na sua linha de produção tenha um forno. Esse forno tem que trabalhar a 2 mil graus. E quando eu abro a fábrica, esse forno, por exemplo, ainda está frio. Eu vou ligar esse forno. É ligado esse forno. Ele leva, às vezes, alguns, 2, 3 dias para chegar até o ponto de aquecimento, o ponto de funcionamento que a gente chama. Esse tempo a gente chama de tempo de Arnap. Quem já viu um caminhão de manhã, quando se liga o caminhão, o cara tem que ficar ali durante uns... na meia hora, se infeliz, tocando aquilo ali, deixando o caminhão ligado. Para quê? Para que se gere ar, para que ele possa começar a funcionar, ter freio, ter outras coisas. Infeliz mesmo, professor. Eu tive um vizinho que fazia isso 4, 3 horas da manhã para sair para trabalhar. Aleluia. Eu falo que eu tenho um aqui. Eu falo que eu tenho um aqui também. Eu sei o que o senhor sofre. E o pior é que é sempre de madrugada, pelo amor de Deus. É o horário que eles saem. E as linhas produtivas são estabelecimentos 24 horas, como eu falei para vocês. Então, isso daqui muda, e eu vou mostrar para vocês depois, quando é sistema terminal e quando não é sistema terminal. Quando eu estiver trabalhando com replicações. Eu vou simular a mesma coisa durante 5 meses. Se é um sistema terminal, eu tenho que avisar que ele é terminal para ele poder zerar a estatística. Se não, ele começa a próxima a próxima simulação e não libera o que está lá dentro. Certo? Muito bem. Então, eu mostrei aqui que é o horn-up. Às vezes, ele leva algumas horas para chegar no ponto de funcionamento. Então, aqui, o desgraçado ligou o caminhão, está fazendo o ar. Chega um determinado momento, o caminhão dele já tem freio, já está tudo certinho, então, aí ele some daqui da frente de casa. Beleza? Então, é assim que funciona um horn-up. Bom, duração da simulação. Quando eu entro lá em rodar, eu entro na configuração, eu tenho algumas coisas para colocar aqui para prestar atenção. Então, por exemplo, aqui, número de replicações. É o número de intervalos de tempo a serem simulados. Quero simular dez vezes a mesma coisa. Então, eu vou colocar o número, quantas replicações eu quero. Vou colocar dez aqui. O horn-up, se eu tenho tempo de aquecimento ou não. E aqui, o tamanho da minha replicação. Então, se eu quero fazer dez replicações de oito horas, aqui é a duração de cada intervalo de tempo. Oh, meu Deus! aqui eu vou colocar oito horas, dez replicações. Mantenho todos os tempos em hora, ok? E aqui, é onde eu mostrei para vocês. Iniciar entre as replicações, eu deixo tudo conectado, opção de inicialização entre replicações e intervalos de tempo. se é um sistema não terminal, isso aqui tem que estar liberado. Sistema terminal, ele tem que estar acionado, ok? Com condição do término da simulação, se é que eu tenho alguma coisa, tá? Aqui, é uma outra forma, como eu disse para vocês. Posso travar ela na chegada, posso travar ela aqui na saída ou posso travar pelo tempo de replicação. Se eu mandar simular durante dez horas e aqui embaixo eu colocar uma condição, parar quando atingir cem caminhões, o primeiro que acontecer ele vai parar ou chegar cem caminhões, ele atender cem caminhões ou der as dez horas. Ok? Então, a gente vai fazer muito isso aqui, vocês não vão se preocupar com isso. Agora, a parte principal aqui da... Isso aqui é baboseira, é só para você mostrar estatísticas que vocês querem que colete, se quer que colete custo, geralmente ela já vem default. Estatística de entidade, dos recursos, eu não vou trabalhar com tanque, mas se você estiver trabalhando com tanque, quem trabalha com simulação de... granel líquido, utiliza muito tanque, eu vou das filas, tá certo? Se eu estiver utilizando transporte, correia e outras coisas aqui, é só para adicionar ou retirar alguma informação que você quer que contenha no relatório ou não. Mas dificilmente a gente mexe nisso aqui porque o que já faz lá está de bom tamanho. E aí? Vamos entender agora a diferença do uma simulação sem processo nenhum, uma simulação com delay, uma simulação com size e delay release. Ok? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu pegue o meu simulador, conecte aqui, um create e um dispose. As coisas estão chegando, estão passando de um lado, da entrada pela saída e nada está acontecendo. chegando o carro, sai o carro, chegou o caminhão cheio, sai o caminhão cheio, ou seja, não aconteceu nada. Para que eu tenha um processo, algo tem que acontecer com a entidade, eu tenho que modificar ela, senão não tem por que eu ter o meu processo. Está certo? Muito bem. Vamos imaginar aqui uma estrada São Paulo-Santos, origem e destino. Vamos imaginar que a nossa imigrante tem infinitas linhas de rodagem. O que representa essa simulação de um create e um dispose é exatamente isso aqui. Todos os carros que saírem de São Paulo vão chegar a Santos. Não sei qual é o tempo, porque cada um vai em uma velocidade, mas nada os impede de seguirem em linha reta sem parar em momento nenhum. Então, saiu um carro de São Paulo cheio de farofeiro, vai chegar um carro em Santos cheio de farofeiro. Ninguém ficou pelo caminho, nada mudou, pode ser que chegue um pouquinho queimado, mas aí não é problema do processo. Muito bem. Então, nada no meio aqui, nada aconteceu. Quando eu coloco um processo e trabalho ele em vez de size, delay, release para colocar um recurso, só coloco delay e esse delay vai gastar 10 segundos, eu programei ele, esse processo para delay e ele quer dizer o seguinte, gaste 10 segundos e depois você vai embora. Continua sendo de São Paulo para Santos as infinitas faixas de rodagem, só que agora eu tenho um obstáculo aqui. Esse obstáculo, vamos imaginar que seja um radar eletrônico. Está certo que se o cara não gastar 10 segundos para passar ali, ele leva uma multa. Se ele não gastar 10 segundos para andar essa distância, o radar interpreta que ele está acima da velocidade. Isso é física, né? Delta S igual a velocidade sobre tempo. Delta S sobre delta T, desculpa, contrário. Muito bem. Então, todos os carros continuam indo para Santos, só que todos os carros vão gastar 10 segundos nesse processo. É um processo de aferição de velocidade. Então, todos eles vão gastar 10 segundos e vão embora. Então, já modificou alguma coisa. Ele gastou um tempo. Houve um processo onde ele gasta um determinado tempo e vai embora. Dentro da simulação, existe alguma coisa parecida que possa utilizar um processo no modo delay? Existe. Por exemplo, quando vem caminhões descarregar em determinado terminal, antes dele entrar no gate, ele passa por um bolsão. Ali é feito algumas é feito alguns procedimentos, mas geralmente o que ele fica fazendo ali é aguardando a hora dele entrar. E ali tem uma média que o caminhão fica. Ele chegou cheio e vai sair desse bolsão ou desse estacionamento cheio. Está certo? Então, uma forma de eu simular um bolsão nada mais é do que se colocar um processo no modo delay e o tempo em média que ele fica lá. Estou falando 10 segundos, mas o cara fica muito mais. então eu estou colocando aqui só uma analogia, está certo? Quando eu não tenho processo nenhum, os carros passam e não acontece nada. Quando eu coloco um processo no modo delay, reparem que todos eles passam pela lombada. Essa lombada aqui é eletrônica, ela é infinita também como as pistas. Então, todos vão gastar exatamente 10 segundos e vão embora. Não interessa a hora que ele chega na lombada. e aí eu mudo para size delay release. Size delay release de 10 segundos. Muito bem. Quando eu coloquei em size delay release, eu disse o seguinte, agora existe um recurso dentro do meu processo chamado pedágio. E essa capacidade desse pedágio é uma é um atendente por vez. Eu vou atender um por vez. então reparem que agora aquela infinita faixa de segurança, essa faixa de rodagem está lá ainda. Todos os carros estão chegando, só que agora ele precisa passar por uma portinha aqui. Ele precisa passar por um uma cabine e essa cabine atende um de cada vez. Está certo? Então agora todos vão gastar quanto? 10 segundos, na cabine. Só que tem uma coisa, agora o tempo de atendimento, se não for rápido, se não for menor do que 10 segundos, se for 10 segundos e esses caras começarem a chegar em 8, em 5, o que vai acontecer aqui? Vai começar a aparecer uma fila. Está certo? Essa fila é justamente porque eu tenho um recurso que tem capacidade de atender um de cada vez. por isso que quando eu coloco um processo no modo size, delay, release e coloco uma capacidade, ele aparece essa linha aqui em cima que vocês estão vendo, que é a possibilidade de aparecer uma fila. Ok? Quando eu tenho só um estacionamento, por exemplo, o cara vai ficar ali um bolsão que eu use um delay, eu chamo aquele cara ali de espaço e falo assim, aqui cabem 300 caminhões. Então, se chegar 300 de uma vez, ele entra. Se chegar 250, vai entrar do mesmo jeito e não vai perder tempo na porta. Ele vai entrar. Quando eu percebo que essa fila está muito grande, eu posso falar assim, ah, pô, mas vamos colocar mais duas guaritas aqui, tudo bem. Eu vou aumentar a quantidade de recurso para diminuir o tempo de fila. Porque isso aqui se tornou um gargalo. Imagina só uma guarita num fim de semana como esse que passou. A imigrante estava lotada de gente vindo para a praia. Então, praticamente, teve que abrir todas. E ainda aqui, dentro do Sais de Delay Release, aqui dentro do Sais de Delay Release, eu posso colocar regras. Ok? Que regras seriam essas? Por exemplo, deixa eu só ver o que que alguém está falando. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Essas entidades que estão passando por aqui, eu posso colocar algumas prioridades, como, por exemplo, além daqueles que não tem sem parar, eu posso colocar sem parar. Tá certo? Então, é aqui que a gente começa já a colocar prioridades e regras dentro da simulação. Ok? Na frente, a gente vai começar a entender que como que o simulador ele vai identificar se eu tenho 10 pedágios abertos aqui, qual que eu vou? Geralmente, você fala assim, ah, eu vou na menor fila. A menor fila não quer dizer que seja mais rápida, tá, pessoal? É um negócio curioso. Aquela menor fila, pode ser que o cara, o atendente é muito moroso e todo mundo já conhece, então ele vai na outra. Tá certo? Então, não é regra que aquele que tem menos fila, menos pessoas, é a mais rápida. Pode olhar num supermercado quando você for, se você for que nem eu que tem sorte, assim, num supermercado, eu sempre escolho a fila lerda. Pode ter dois caras na minha frente e esse cara vai demorar mais do que os 20 que estão do meu lado. Aí, se eu mudar pra outra fila, quem anda é aquela que eu saí. Então, aprendam, a fila que anda é a que você não tá. É sempre a outra. Ok? Entendido isso aqui? Alguma dúvida aí? Oi. Desculpa a pergunta, mas essa ilustração dos carrinhos, a gente que faz... Não entendi. A ilustração dos carrinhos aí, passando na faixa, a gente que desenha no simulador... Isso, mas nós não vamos chegar, talvez nem chegue a fazer, nós vamos trabalhar com ele, você vai ver o carrinho andando aqui, tá? Mas é ele mesmo que faz, é o próprio software que faz. Existem dois simuladores bastante famosos, como é o Arena, o outro é o ProModel. O ProModel, ele já vai desenhando pra você. Esse daqui, além da lógica, você tem que fazer a parte de animação. Mas eu acredito que pra tomada de decisão e ser mais rápido, eu ainda prefiro o Arena. Os dois são excelentes softwares, mas o Arena pra tomada de decisão, que eu não preciso de figurinha, não preciso de cenário, tá certo? Eu acho que ele ainda é válido. Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício disso aqui, é o problema de um consultório médico. Em um consultório médico chegam pacientes regularmente e são atendidos por um único médico. Sabendo-se que os pacientes chegam a cada seis minutos, a uma taxa constante e que o médico atende o paciente em exatamente quinze minutos, realize os experimentos que respondam às perguntas abaixo. É pra simular durante vinte e quatro horas. Eu quero saber o seguinte dentro desse consultório. Quantos médicos são necessários para que não ocorra utilização maior do que noventa por cento? Então, o médico não pode trabalhar mais do que noventa por cento do tempo porque ele entra em fadiga. Para essa quantidade de médicos, qual o tamanho médio da fila? Para essa quantidade de médicos, quantos pacientes foram atendidos? Supondo que, ao invés de constante, a chegada siga uma exponencial de média seis e verificar quantos médicos seriam necessários para que não ocorra a utilização maior do que noventa por cento? Bom, eu vou esquecer essas perguntas que ele fez aí. Eu vou montar o exercício e vou mostrar algumas peculiaridades e algumas perguntas dessas aqui respondidas. Tá ok? Eu vou ligar o simulador. Quem quiser acompanhar com a simulação, eu vou fazer bem devagar. Ok? Quem já tem o simulador para a gente poder já começar a treinar. Então, só um minutinho. bom, eu trouxe o simulador aqui para a área de trabalho que está sendo compartilhada. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou construir a lógica antes de começar a configurar qualquer coisa. Tá ok? Eu preciso ter uma chegada. Ok? Eu preciso ter um processo de atendimento. e eu preciso ter a saída dos meus clientes. Então, é um negócio muito simples. Reparem que quando eu puxei esse cara para cá, disposto para cá, ele já se conectou. E esse não. Quando não se conectar, é só você vir aqui em cima em conector e fazer manualmente. isso acontece se eu puxei ele para cá, se eu deixei ele sublinhado assim, com essa quadriculada em volta, tudo que eu puxar vai se conectar a ele. Ok? Se eu não fizer deixar dessa forma, ele não se conecta. Professor, onde que é o conector mesmo? Desculpa. Aqui, vou apagar esse cara aqui. Aqui em cima. Está vendo ele? Sim. Obrigada. Clica nele e traz. Muito bem. Então, aí eu já tenho. Quem estiver fazendo, quiser me interromper, eu volto, faço de novo, tá? Hoje alguém precisa fazer isso aqui. Para eu ficar feliz, pelo menos. Vamos lá. Então, agora eu vou começar a configurar o meu, minha simulação. Ele diz o seguinte, que no consultório chegam pacientes regularmente e são atendidos por um único médico. Sabemos que os pacientes chegam a cada seis minutos a uma taxa constante. Então, vou vir aqui, ó, em cliente e vou colocar aqui um nome qualquer. Chegada de pacientes. Aqui eu posso colocar o nome do paciente. Vou chamar de paciente. é a minha entidade. Ah, eu preciso? Não, você pode deixar ela como entidade, não tem problema nenhum. Ela fala que esses caras chegam em uma constante de seis minutos. É como se estivesse contando no relógio assim. Chegou seis pessoas, chegou uma pessoa daqui exatamente seis minutos, chegou mais um. Então, por que que não quer? Espera um pouquinho que eu não sei por que que ele não está deixando eu mudar. Tá. Então, está dizendo que aqui de seis em seis minutos exatamente chega um paciente. É mais ou menos aquele exemplo que eu dei lá do estacionamento. Nunca chega exatamente, mas vamos a princípio achar que chega. chega um de cada vez infinito. Não tenho... Eu poderia chegar aqui para você e falar, olha, como é um atendimento médico particular, eu vou atender dez pessoas hoje que eu tenho horário na minha agenda. Ou não vou atender cem. Se eu deixar infinito, quantos chegarem no tempo do médico lá, ele vai atender. Então, vamos deixar como infinito. Ok? Muito bem. Então, já criei... Oi. Oi. Ali no Create One, no Type, não era para ser constante ou era para ficar como o Randall mesmo? É constante, eu não tinha colocado. Esquisito. Ok, obrigado. Estão seis minutos também, professor. É isso mesmo ou seis segundos? Seis minutos. O exercício fala que os pacientes chegam a cada seis minutos. Não é isso? Há uma taxa constante. E que o médico atende os pacientes em exatamente 15 minutos. Outro absurdo, né? Mas vamos lá. Cadê? Eu estou aqui. Vou lá para o processo. Então, aqui no processo, primeira coisa que eu vou fazer, atendimento médico. o ideal é que não se coloque assento em lugar nenhum, tá? Como eu vou precisar de um médico? Eu não posso trabalhar com delay. Lembra lá do pedágio. Tá? Eu tenho que trabalhar com size, delay, release, porque eu vou solicitar um recurso, vou utilizar durante 15 minutos, que é o tempo de atendimento dele, e vou liberar. Então, size, delay, release, solicita, utiliza durante um tempo e libera. Vou adicionar um cara aqui. O meu recurso é o médico. Ok? E o médico atende uma pessoa por vez, tá? Aqui não é um médico, dois médicos, três médicos, não. É um recurso atendendo a capacidade de um só. Muito bem. Reparem que o recurso eu chamei de médico e aqui o processo eu coloquei atendimento médico. Nunca pode ser o mesmo nome, porque se não, o Arena não sabe se ele faz a estatística do recurso ou do processo. Então, se eu quiser alguma coisa sobre o processo, é atendimento médico. Se eu quiser alguma coisa sobre o recurso, o recurso chama médico. Se você der o mesmo nome, ele não sabe o que fazer. aqui da mesma forma é uma constante em minutos de 10 minutos e não faço mais nada. Reparem que quando eu coloquei o médico, apareceu a fila, porque pode ter uma fila. Se eu mandar rodar aqui, só um minuto, não precisa rodar ainda. Reparem que vai passar um monte de bloquinho aqui, infinitamente, mas eu não quero que passe bloquinho. Se é um médico, ele vai atender pessoas. Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui em processos básicos, isso aqui é frescurinha, tá, pessoal? Não precisa fazer. Mas eu venho aqui, por enquanto, se eu quiser colocar uma pessoa, eu vou colocar uma mulher como minha entidade. E reparem que agora não passa mais caixinha, passa uma mulher aí. Se você quiser colocar um homem, fica a seu critério. Aí também tem homens, tá? Muito bem. mas depois que eu marquei, eu agendei tudo isso daqui, já sincronizei, ele pede para que eu simule durante 24 horas. Para eu simular, eu venho aqui, em rodar, configurar, eu quero somente uma replicação. Professor, pode falar, Gustavo. Desculpa voltar no assunto aqui, tive um problema aqui. Eu não peguei os dados lá do Crate, ou eu peguei a partir do atendimento médico. Depois o senhor pode voltar? Posso. Eu vou. Valeu. Falou. Aí eu venho aqui, uma replicação. Aqui está como infinito, né? Mas eu quero simular 24 horas. Só isso que eu mudo, ó. Mais nada. Na verdade, aqui o que eu fiz foi simular, é só mudar as 24 horas aqui. E vou dar um ok. Vou voltar um pouquinho lá para o Gustavo. Eu dei um nome, eu não dei nome nenhum, não sei por que, ué, eu tinha dado. Só fechou e depois abriu de novo, professor. E resetou tudo. Eu acho. Crate. Pacientes. É uma constante, ele fala no exercício que é uma constante. Então, você abre aqui, coloca uma constante de seis minutos. E o resto, você não precisa mexer. O exercício não mexe. Pegou, Gustavo? Sim, professor. Valeu. Ok. Então, tá. Já configurei a minha chegada, configurei os médicos. Ok? O médico, na verdade, e configurei o tempo de simulação. Muito bem. A primeira pergunta do médico... Professor. Oi. Você pode botar essa parte do tempo de simulação e rodar que eu me perdi? Posso. Venho em rodar, configurar, tudo bem? Aí, vem aqui, número de replicações, já deve estar um, não precisa mexer. E aqui, a duração da replicação é o tempo de simulação. Aqui é o tempo de cada simulação. Eu coloquei 24 horas. Reparem que aqui, horas por dia, 24. Por que existe isso aqui? Porque se eu quiser fazer, por exemplo, 30 replicações, eu quero trabalhar o mês inteiro, vou simular um banco. Eu quero fazer 30 dias, tá? Então, vou fazer 30 replicações de 8 horas. Então, a hora, se eu for trabalhar com dias aqui, eu tenho que falar que, porque aqui, eu posso mudar para dia, ok? Se eu falar que é dia, eu tenho que falar que um banco trabalha 8 horas. Ficou claro isso? Então, muito cuidado na hora de manter a unidade de tempo aqui. Geralmente, eu mantenho tudo 24 e mexo na duração da replicação, que são 24 horas. Entendeu? Posso seguir? Sim, professor. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos verificar quantos médicos são necessários para que não ocorre a utilização maior que 90%. Mas, primeiro, eu quero saber quantos ele atende nessa situação caótica que está aqui. Vamos ver. Rodei. E aí, no final, ele pergunta, a simulação foi executada até o final. Gostaria de ver os resultados? Sim, eu quero. só um minutinho. Bom, atendi 143 funcionários, pacientes, ok? vamos verificar o tamanho da fila. Olha o que aconteceu aqui que não gerou. Só um minutinho. Vou rodar de novo. O meu não gerou o relatório. agora sim. Vou ver aqui em fila e vou verificar o seguinte, ó, no atendimento médico, quanto foi em média? Em média, que uma pessoa ficou aguardando, olha só, quatro horas e 76% de uma hora, quase cinco horas. O máximo, alguém chegou a ficar aguardando aqui quase nove horas e meia. Olha o absurdo isso aqui. Isso aqui é um atendimento do SUS, né? Se eu for verificar a minha área, aonde ficam aguardando, você fala assim pra mim, se eu tivesse 50 locais, eu aguardaria, eu conseguiria fazer com que todo mundo sentasse e ficasse aguardando essas cinco horas aqui, né? Mas não, isso aqui foi uma média. Chegou a ter 96 pessoas dentro da sala de espera. Dá uma olhada nisso aqui. Aí eu quero saber quanto tempo esse médico ficou trabalhando. Se eu venho aqui em recursos, o ZEIJ, aqui embaixo, tem uma informação, depois eu vou passar pra vocês o que significa cada um desses aqui. Mas quem tem um pouquinho inglês básico já dá pra entender, ó. Esse Schedule Utilization é quanto tempo o médico está sendo utilizado. A utilização do recurso. Como eu tenho só ele, eu venho aqui embaixo e, ó, o médico está sendo utilizado. Esse 1 barra 0,0 aqui é 100%. Ok? Isso aqui é um valor que é dado em... O máximo é 1, o mínimo é 0. Eu consigo levar esse valor lá pra frente, vou mostrar pra vocês como é que faz agora, mas quando eu estiver buscando informações, eu vou ensinar vocês a montar gráfico, esse tipo de coisa. Fica mais fácil da gente enxergar alguma coisa aqui. Então, ó, eu vou voltar. Esse aqui é o meu... Eu vou tentar fazer um gráfico aqui só para... Só para ilustrar aqui. Não se preocupem que isso aqui a gente vai... Vocês vão fazer junto comigo, tá? Raif? Oi? Oi, Raif. Você colocou alguma coisa em disposto ou não? Como é que é? Você colocou alguma coisa em disposto já ou não? Só preencheu até agora os dois primeiros. Em disposto, você não precisa botar nada. Se você quiser colocar uma saída de paciente, pode pôr. Ah, tá bom. Tá legal. Aqui eu só vou botar um gráfico. Ô, meu pai. Eu vou botar um gráfico aqui só para mostrar para vocês o comportamento. Não precisam se preocupar com como põe gráfico porque eu vou explicar. Vai ter uma aula só para fazer isso aqui. Tá bom? Então, não se preocupem. Cadê? Deixa eu ver se é no meu eixo. Deixa eu ver se não eu vou fazer um outro aqui. Tá, deixa eu dar uma melhoradinha nesse gráfico aqui. Pessoal, desculpa atrapalhar. Como é que volta aí para a tela? Já atrapalhou. Aqui, ó. Brincadeira, hein? Tô rodando aqui, ó. Foi bom até você perguntar. Antes de começar a rodar, eu gostaria que vocês... Eu gostaria que vocês... Eu gostaria que vocês gravassem sempre como o meu primeiro modelo. O primeiro modelo grave, porque se der um pane, você perde tudo, tá? Então, por exemplo, você simulou, veio no relatório. Você tá vendo aqui em cima do lado direito tem um X grande e um X pequenininho? Tá enxergando ele aqui? Sim. É esse cara aí, ó. A hora que você fechar aqui, você vai fechar o relatório. Beleza. Beleza? Bom, e aí? Deixa eu melhorar mais um pouquinho isso aqui. Eu quero o máximo aqui... É 24 horas, né? Que eu coloquei. Não se preocupem em fazer isso aqui, porque eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, aqui, eu tô fazendo um gráfico que é a utilização do médico, tá? O quanto esse cara tá sendo ocupado aqui. Meu Deus. Posso colocar uma legenda? Legenda não. Para de fumar. Eu tava fumando. É, tô ligada. Meu marido parou já faz uns 20 anos, aí é outra pessoa. Tá? Isso aqui é só pra ilustrar, tá, galerinha? A gente vai fazer junto isso aqui. Então, mas se eu não falar onde é, ele não põe, né? Tá bom. Agora sim. Bom, então eu tenho atendimento médico. Aqui eu tô numa forma gráfica. Posso também, pra não ter que ficar voltando lá no relatório, eu vou montar uma variável aqui pra buscar essa informação. Não se preocupem e não... Isso aqui, a gente vai ter uma aula só pra isso aqui, tá? Fiquem despreocupados. Eles vão deixar isso aí, essa tela de vocês aí, maravilhosa. Ah, fazer mais uma... Sim, espero. Pode escrever. Pior que agora eu não tô achando onde tá a ferramenta. Que se dane, vai assim mesmo. Aqui vai aparecer em percentual, tá? Oh, meu Deus. Quanto tempo que tá sendo utilizado? Então, se eu colocar aqui, ó, ele já aparece em 100%, porque eu tenho o quê? Somente um médico. Tá certo? Só tenho um médico. Ok. 143 entidades. E a pergunta dele é a seguinte. Quantos médicos são necessários pra que não ocupe a utilização maior do que 90%? Não pode aparecer aqui 90, 92, tem que ser 80 e alguma coisa. Reparem agora, esse é um erro que acontece muito na simulação, quando vocês fazem, tá certo? Que é, eu quero aumentar a quantidade de médicos. Aí você vem aqui dentro, aonde tá recurso, e vem aqui e coloca dois. Aqui você tá dizendo que o médico tá atendendo duas pessoas por vez. Isso não existe. Tá? Então, aqui a capacidade é um. Aonde que eu vou aumentar o recurso? Recurso existe aqui, do lado, em processos básicos, umas tabelinhas que vocês estão enxergando aqui, ó. Tá certo? E uma delas chama-se recurso. Quando eu clicar aqui, vai aparecer aqui embaixo a lista de recursos que eu tenho. Como eu só tenho um recurso, ele vai aparecer médico, capacidade de recursos, uma só. Então, eu posso colocar dois médicos. Agora eu coloquei dois médicos. posso trabalhar com turno também, se vocês derem uma olhada aqui, mas não é nosso caso agora. Coloquei dois médicos aqui dentro. Reparem que eu não preciso montar outro processo. Ok? Então, é muito rápido de eu fazer uma mudança aqui pra tomar decisão. Então, vamos ver, ó. Dois médicos. Reparem que começou baixo, ó, mas ele chegou a 100%, tá chegando a 83% e alguma coisa aqui, ó. Tá certo? Eu vou melhorar ainda isso aqui. Só um minuto. Agora, o interessante é entender. Vou colocar duas casas, só fica mais fácil. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que some o meu aqui. é assim mesmo. Bom, então, dois médicos, rodei com dois médicos, vamos ver, ó, 82, 83, tá funcionando, né? Por enquanto, dois médicos seriam suficientes aí. Já não tenho mais, mais, ninguém aqui dentro. Agora, vamos ver a média lá. Atendi 239 pessoas, tá certo? Tá certo? Melhorei bem. Vamos ver o recurso do cara aqui, ó. 83%. A lei trabalhista, ela não permite, ou ela autoriza, que todo posto de trabalho, trabalhe somente com 75% do tempo do trabalhador. se eu tivesse que trabalhar com 75%, esses dois médicos não atenderiam todo mundo. Ou, um outro problema mais sério aqui dentro dessa, dentro desse exercício. como o nosso tempo é constante, repare que a fila foi crescendo gradualmente durante as 24 horas. Chegou um ponto que ela chegou a 83. Tá certo? Mas vamos ver uma coisa aqui. Como é que ficou a fila? Eu não tenho mais fila, não tenho nada. Será que eu não mudei alguma coisa aqui? Só um minutinho, que eu tô achando estranho. Seis minutos, tá? O médico atende a... Olha aqui. Eu já vi que tava errado, porque não era dois médicos a resposta. Eu tô trabalhando com 10 aqui. É 15 minutos o atendimento do médico. Tá? Arrumem aí. Então, se eu rodar... Dois médicos, 99%, chegou a hora que chegou a 100%. E tenho minha fila aqui. Ok? Muito bem. Eu vou fazer um gráfico aqui da fila pra gente ver o comportamento dessa fila. deixa eu pôr essas... Oh, meu Deus. Só um minutinho. Não é nada disso. Eu vou fazer um... Ah... Eu vou manter no mesmo padrão. Então, vou colocar aqui um gráfico da fila, para eu poder identificar também quantos tem na fila. Aqui a quantidade de recursos que vão estar na minha fila. Vou pôr até mais. Vamos lá. Dois médicos. Olha a fila durante o tempo, pessoal. Durante as 24 horas. O comportamento do sistema, baseado num gráfico, está certo? Completamente fora de... Então, dois médicos ainda não são suficientes para isso. Porque se eu olhar lá... Se eu for pelo meu relatório, olhar em recurso, vou usar o schedule. Estou vendo aqui que eu estou com 99,97, 79% do tempo de utilização. Reparem esse valor, 99,79. Muito bem. É exatamente esse valor que aparece aqui, quando eu rodo. Só que aqui, como eu estou com duas casas, ele vai arredondar. Mas é exatamente aquele valor que está lá dentro do sistema. E aqui é a quantidade de pessoas na fila. A todo momento. Ok? Quanto que está... Qual é a média que está rodando? Muito bem. Dois médicos não são suficientes. Vamos colocar o terceiro médico. Coloquei três médicos. Vamos ver qual o comportamento agora. Repare que praticamente eu não tenho mais fila. Olha o de baixo aí, que vocês vão ver que eu não tenho fila. E três médicos são suficientes para trabalhar abaixo de 90%, que é o que eu queria. Esse aqui é um exercício muito simples, gente. Mas a ideia aqui é mostrar que eu não preciso contratar um médico de cada vez ou verificar qual vai ser o comportamento se eu contrato quatro e tenho que demitir um. Eu consigo fazer uma análise, eu consigo montar critérios, cenários, baseados no simulador de alguma coisa real. Se eu tenho os tempos corretos, tá certo? De chegada, depois de ter feito uma cronoanálise e do atendimento médico, eu consigo trabalhar isso aqui tranquilamente. Ele fala o seguinte aqui, supondo que ao invés de constante a chegada siga uma exponencial de média 6. Então a coisa não é mais constante agora. Agora ela está um pouquinho mais, uma exponencial de 6 minutos, ela está variando e foi feito um teste de aderência e deu como exponencial. Vamos ver como que o sistema se comporta agora. Através do gráfico fica fácil de enxergar. Olha lá. Olha lá. Estão vendo a mudança que tem só no comportamento de chegada quando não é mais constante? Existem picos em determinados locais aonde eu tenho... Eu tenho um pico de clientes aqui sendo atendidos em fila, né? Porque isso é... Não, de ocupação. Eu tenho horas que eu não tenho ninguém. Estão vendo aqui, ó? E aqui a média na fila eu já não ocupei, já diminuiu bem a... O tempo de percentual de atendimento médico. O Ricardo... Oi. Esses momentos em que não tem ninguém, que esse gráfico constrói, momentos sem ninguém, momentos com muita gente que tem pico, é o próprio programa que joga isso porque ela é uma exponencial? Exatamente. Exatamente. Como o sistema está trabalhando com uma aderência, uma função exponencial, o próprio... O sistema se comporta dessa forma. Tá? Tá. Isso é real. Vamos imaginar que fosse uma... Uma distribuição... Uma normal. Eu acho que eu nem tenho normal aqui. Quando você não tiver a distribuição aqui dentro, você pode vir aqui em expressão, e aqui embaixo... Desculpa. Aqui dentro, onde está escrito expressão agora, eu vou construir uma expressão. Aqui onde está escrito random distribution, eu vou clicar e eu tenho todas elas. Tá vendo? Aqui é o local onde eu tenho todas as minhas distribuições. Se eu clicar numa normal, ele já abre aqui para mim a média e o desvio padrão. E ele monta para mim aqui a expressão. Eu não preciso saber quais são os parâmetros. Se eu colocar, por exemplo, uma triangular, reparem que eu tenho o valor mínimo, eu tenho a moda e tenho o valor máximo. Se eu tenho uma log normal, ele me dá a média e o desvio padrão dela. Mas eu disse que eu quero uma normal. Eu quero que seja 6. e tenha um desvio padrão de 0,5. Tá? Eu mudei o tempo de chegada agora. Reparem como se comporta o meu sisteminha aqui. O que aconteceu, hein? Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Só um minuto. Ah, fiz. Vocês viram que deu aquele erro, né, pessoal? O problema aqui, ó, está aqui. Eu coloquei que é uma normal. Eu vou apagar até aqui, ó. Reparem que eu tenho 6,0,5. Eu disse que era uma média de 6. E eu dizia o padrão de 0,5. Quando eu fui fazer essa... Eu fui colocar aquilo ali, eu coloquei 0,5. E não é 0,5. É 0,5. A vírgula serve para separar os parâmetros da distribuição. Então, ó, eu venho aqui em distribuição, vou na normal, a média é 6. Se eu colocar 0,5 aqui, dá erro. Então, é 0,5. Esse foi o erro. Vou dar um ok. E vamos ver agora qual é o comportamento do sistema. Reparem que eu tenho agora um desvio padrão pequeno. Praticamente não tenho filo, ó. Tá? O médico com 82%. E assim ele vai até o final. Se eu, vamos ver, se eu aumentar o desvio padrão aqui. Eu quero aumentar esse desvio padrão para 1. Olha só a diferença que dá. Só na mudança de comportamento da minha fila. Há momentos que eu tenho fila, assim, é muito, é, é muito instantâneo que eu aparece uma fila e some essa fila. Tá ok? Ficou isso. Quanto aos gráficos, pessoal, eu só estou colocando aqui para que vocês tenham noção de como se comporta. Isso aqui não era nem para eu estar falando agora. Aqui também eu posso trabalhar com agendamento, tá? Um schedule. Aqui é para mostrar para vocês só o comportamento dos dados reais que aparecem. Quando a gente coloca dado real, a discrepância que dá nos resultados. Tá certo? Onde tem que aparecer fila, não aparece. Então, muito cuidado na hora de colocar os valores no exercício. Quanto aos gráficos aqui, não tem que entender nada. O que vocês precisam entender na aula de hoje. Como configurar o create, o dispose, o processo, o processo baseado em um size delay release, utilizando um recurso, ok? E o dispose, acho que foi a Gisele que perguntou. Você pode pôr saída consultório. E dá um ok, pronto. Isso aqui é só para dizer que existe alguma coisa aí, tá, galera? Não precisa... Eu estou com mania de youtuber, ó. Não precisa colocar nada. Isso aqui é só... Esse sim, tenho que ter critério porque as entidades chegam aqui. Mas isso aqui só vai me dar a fronteira terminal do meu processo de simulação. Mais nada. Lembrando que aqui tem que estar conectado. Ficou claro isso, pessoal? Dúvidas? Por enquanto não, professor. Tranquilo? Até o momento sim, professor. Então tá. Então vamos lá. Tem uma... Oh, meu Deus. O que eu fiz com o negócio? Tá aqui. Então esse aqui foi o problema. Oi? Oi? Minha, tinha uma informação. Pois não. Aqui, quando eu termino a simulação, eu peço para visualizar os formulários, ele dá um erro aqui. Que erro que ele dá? O cabeçalho ou o rodapé da página é maior do que uma página. Isso é configuração do Arena? Você lembra que eu falei para você que quando você faz a simulação, você trai... Quando você instala ele, você tem 32 bits ou 64? Sim. E essa simulação é do próprio, do Office. Não é do seu sistema operacional. Eles pedem para verificar do Office. Pode ser que seja isso. Mas tem alguns... Se você colocar errado, uma forma de você verificar os resultados é trazendo os resultados para frente. A próxima aula eu já vou ensinar vocês a trazer todos esses valores, esses KPIs para frente da tela, para não ter que ficar verificando toda hora lá no relatório o que você quer. Tá certo? Então, se você que não quiser verificar o relatório, a gente traz todas as informações para a tela e a gente consegue trabalhar ela aqui mesmo. Tá bom? Obrigado. Nada. Bom. Alguém conseguiu fazer isso daqui, pessoal? Quem está com o Arena aí? Eu consegui. Eu também, professor. Já estou feliz. Já dá para sair antes. Eu também consegui. 10 para todo mundo, professor. Está feliz. 10 para todo mundo. Não, aí não, né? Eu só dou 10 para Deus. Ah, tá bom. Você é 10, né, Ricardo? 10 só para Deus. Tá bom. É assim, não. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Programa do consultório médico. Aqui está a resposta que foi dada. Então, todos os exercícios que eu colocar aqui, vocês vão ver que já tem a lógica do exercício e tem a resposta deles, tá? Se você seguir passo a passo, é que eu pulei um monte de coisa, mudei um monte de coisa aqui para adiantar a nossa vida. Mas, se você seguir o que está o script desse exercício, cadê? Esse cara aqui, você vai ter que chegar nesses resultados aqui. Tá claro? Muito bem. E aí vem o relatório, ele vem explicando o que é cada item, mostrei para vocês, vamos identificar tudo isso daqui. Aqui. O que significa isso daqui? São as informações que eu vou buscar lá dentro do relatório. Como eu disse, vai ter uma informação, vai ter uma aula só para isso, mas já foi colocado aqui. Então, tem aqui informações desejadas, capítulo do relatório, qual é a sessão, qual é o item, qual o tipo de informação. Então, se eu quero saber, por exemplo, o número de entidades criadas, eu vou lá no capítulo de relatórios, ou onde já tem, onde está Entity, vou procurar outros. Numbering, é o que quer dizer isso? A quantidade de entidades que entraram no meu sistema, e vou em Valor, e eu tenho essa informação. Se eu quero saber o número de entidades que saíram, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou buscar o Number Out, ok? E o Valor. Número médio de entidades no sistema. Vou em Entidades, Outros, Wipe, já viram isso daqui, quem fez Logística já viu, mas isso aqui são, esse WP, Work in Process, o que que seria isso? São, são entidades que ficaram dentro de um sistema quando acabou a simulação. Se eu não falei que não era um sistema terminal, o que que acontece? Estou rodando, tá certo? Nesse caso, reparem que quando eu cancelei, acabou a simulação, ainda ficou gente lá dentro, é como se o consultório tivesse fechado e tinha gente lá dentro. Então, esse WP é o que sobrou dentro do meu sistema, dentro da minha, do meu simulador, dentro da minha linha de produção. Então, quando acabou a simulação, ela parou. Se tem coisa lá dentro que está produto semi-acabado, produto entrando na linha, produto quase saindo da linha, produto no meio da linha, ele vai parar e vai calcular uma média de quantos tem lá dentro. Essa média ele vai calcular baseado em que processo ele está e qual o percentual de pronto que ele está. Correto? Por que que ele faz isso? E quando eu estou trabalhando com custo, eu vou ter que trabalhar custo de processo e quando eu tenho custo de insumo, custo de processo e custo de produto acabado. O custo do processo, quando eu paro uma linha de produção, eu tenho que calcular o quanto cada produto que está lá dentro já agregou de custo em cima dele, dependendo de onde ele está na linha, é claro que um produto que está quase pronto, saindo da linha, o custo dele agregado nele é muito maior do que aquele que acabou de entrar ou está no meio. Então, é por isso que ele faz essa média. Então, se eu quero algumas informações, tempo médio na fila de espera, eu vou lá em fila, que eu vou procurar no time que eu tenho, isso daqui, deixa eu ver se está até aberto aqui, eu já vou mostrar para vocês, eu quero o tamanho da fila, rodei. Depois eu vou ensinar como é que eu trago... Bom, eu vou parar porque eu mexi nessa porcaria aqui, então deixa eu botar em constante para dar uma filazinha aí. Vou colocar... Só dois médicos aqui para... Não encher o meu saco, vamos lá, vamos gerar umas filas aí. Então, está aí. Deixa eu gerar. Muito bem. Então, eu quero saber o tamanho médio da fila. O que o slide fala aqui? Ele diz o seguinte, eu quero saber qual é o tempo médio da fila, médio de espera em uma fila, eu vou ter que ir em kill, procurar qual é o time dela e vou procurar o tempo aguardando e a média. É aqui que eu tenho que chegar. O caminho para eu chegar na média é exatamente esse. Então, vamos lá. Eu vou no meu relatório. Kill. Eu tenho o time aqui, ó. Se eu tivesse apertado aqui, ele cai aqui no time. Está certo? E aí eu tenho o valor dele aqui já determinado, 2,38 horas. Isso é o tempo médio, ó. Médio. Teve gente aguardando 4 horas e 80% de uma hora. Lembrando que a cronoanálise é feita em cima de tempos decimais. Então, aqui são 2 horas e 38% de uma hora, que dá os minutos, não é 38 minutos, ok? Muito cuidado nisso para interpretar no relatório. Muito erro na interpretação na hora de concluir um relatório. Aqui, por exemplo, eu tenho 23,9 pessoas ou pacientes. Por que que tá? Porra, como é que eu tenho 23 pessoas? 9. O médico cortou a mão do cara lá dentro, só saiu isso? Não. É porque ele tirou uma média, ok? Mas aqui eu tenho atendidos em torno de 24 pacientes. Aguardando na fila. Tá? Aguardando na fila. Tempo aguardando na fila. Cada entidade ficou aguardando 2 horas e 38 minutos. Quantas entidades tinham em média? Por hora. 20 e 4 pessoas. Utilização do médico. Deixa eu ver se tem lá outra coisa. Número de entidades que passam pelo recurso. Eu vou em recurso, usei total, number size, mesma coisa. Então, isso aqui é só um guiazinho para você procurar algumas informações. Se eu quero, por exemplo, percentual de utilização do recurso. Eu vou em recurso, usei... Isso aqui tá errado. É o schedule que eu vou utilizar. E a média. Tá? Então, ó. Eu venho aqui em recursos. Se eu quiser abrindo, eu posso ir abrindo. Então, ele tá aqui, ó. Do médico. Ele vai me trazer aqui, ó. O schedule. 99,79%. Ok? Então, isso aqui é só um guiazinho para vocês... Se vocês quiserem buscar alguma informação dentro do relatório, você pode buscar baseado nisso aqui. Tem outras? Tem. Depois eu vou liberar para vocês um guiazinho do que é cada item desse e aonde você procura a informação. Tá claro? Bom. Ricardo. Oi. Esse número que tá depois do ponto, né? É sempre porcentagens? Por exemplo, aqui. É. Noventa. Você tinha lá na hora... Na hora você disse que era 2 pontos... É, 2 pontos 38. Esse 38 é 38% de uma hora. Uma hora. Não é 38 minutos, é isso? Não. É 38% de uma hora. É quase 40 que vai dar o quê? Uns 25 minutos, é isso? Por aí. Tá bom? Então, quando for hora, sempre que tiver depois do ponto, a gente tem que ver qual é a porcentagem em cima de uma hora. Exatamente. Ou multiplica por 60, né? Tá. Por que isso? Porque se eu tirar uma média, se eu precisar tirar uma média, se eu colocar, por exemplo, 2 horas e 38 minutos, como é que eu vou calcular a média disso? Primeiro que aparece 2, 2 pontos 38, que é como você demonstra a hora digital. Então, ou você transforma tudo para minuto e calcula a média, ou você usa na forma decimal, tá certo? Que a cronoanálise dentro da engenharia da produção, ela pede que seja feita dessa forma, para você poder trabalhar com o tempo padrão, quando calcula tempo padrão, o tempo normal, é sempre ele na decimal. Então, ali no valor máximo, o máximo foi 4 horas e 80% de uma hora, quase 5 horas. Isso. E por que o mínimo é zero? Porque o valor mínimo que ele esperou foi zero. Isso, porque eu disse que era um sistema terminal. Quando é um sistema terminal, o consultório abriu e não tinha ninguém. Ah, tá. Se eu não falar que ele é terminal e mandar fazer a segunda replicação, você vai perceber que esse valor mínimo, ele já não vai, na segunda replicação, ele não vai ser zero. Porque já vai estar esperando. Exatamente. Tá? Tá. Alessandro, quer falar alguma coisa? Professor, eu estou trabalhando com dois monitores e na hora que o senhor mudou o recurso para três médicos, ao invés de um, eu fiquei sem o monitor onde estava. Eu só tinha ficado a arena e eu não peguei aonde muda o recurso de um para três. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é bom que não tenha dúvida nenhuma nesse exercício que é bem tranquilo. Bom, como eu falei para vocês, o grande erro que a galera faz é vir aqui e editar o recurso médico e colocar dois. Se eu colocar dois aqui, eu vou estar falando para você que o médico está atendendo dois pacientes por vez. E não é isso que acontece. Então, toda vez que eu quero aumentar uma quantidade de recursos, aqui eu só tenho ele, né? Tá certo? Eu venho aqui em recurso, aqui do lado, ó, na minha aba de basic process, onde eu tenho aqui resource, quando eu clicar aqui, ele vai aparecer a série que eu tenho de recursos. Reparem que aqui eu só tenho um médico, não é isso, pessoal? Oh, mas que saco. Eu só tenho um médico. Então, eu venho aqui, ó, mudo para dois, mudo para três, e aí eu mando rodar. Reparem que eu só estou com esse médico aí. Vamos imaginar que depois desse médico aí, o cara vai fazer um exame de sangue, tá? Aí eu tenho ali o quê? Uma enfermeira que vai coletar sangue. Então, seria um outro recurso. Então, olha só como é fácil de fazer isso aqui. Eu quero colocar um outro processo aí. Eu venho aqui, abro. Vou colocar um outro processo aqui no meio. É isso que quando eu falo que eu preciso trabalhar em outro simulador, eu tenho que mexer em todos os processos e mostrar que entra paciente e sai paciente medicado, depois entra paciente medicado e sai paciente com análise pronta. ele vai mudando o nome da entidade. Então, aqui, ó, eu vou colocar um outro recurso. Eu vou adicionar aqui uma enfermeira. Coloquei uma enfermeira. Essa enfermeira aqui vai trabalhar com uma normal de... Ela vai fazer o exame em cinco minutos com o padrão 02. É uma enfermeira padrão. Vamos lá. Pronto. E vou mandar rodar esse trem aqui. Como eu tenho três médicos, está trabalhando muito bem, a enfermeira é muito rápida. Olha aí o que está acontecendo. Eu quero uma enfermeira mais lerda. Eu quero que ela gaste 15 minutos. Aí tem uma fila agora na enfermeira, ó. O médico está dando conta, mas ela não, ó. Se aparecer mais de 50 entidades aqui, ele para, ele dá um problema, tá, pessoal? Porque o nosso tema aqui está student. Então, ele parou, ok? E aí, se eu quiser dar uma olhada lá no meu relatório, agora, reparem que agora eu vou ter dois recursos, ó. Eu tenho a enfermeira trabalhando 98% do tempo e tenho um médico trabalhando 83% do tempo. Existe essa discrepância que vocês estão vendo aqui, que é quase nada, ó. Se você olhar aqui 98% e 33%, por que essa diferença? É porque o Arena, ele coloca aqui, ó, no topo do gráfico, o mais baixo. Então, ele parte de 0,82 até 1. É mesmo para mostrar a diferença para você não se confundir na hora de você identificar qual é o gargalo. Muito bem. Então, o gargalo agora está sendo a enfermeira. Eu quero aumentar uma enfermeira. Eu venho em processos básicos. Agora, quando eu entrar em recurso, reparem que apareceu um médico, e apareceu uma enfermeira. Está vendo aqui? Então, vamos lá. Vamos colocar duas enfermeiras. Vou dar um OK. E estou rodando. Ainda tenho fila, ó. O médico é rápido, mas a enfermeira, as duas aqui, está dando problema. Já sei que vai dar pau. Então, vou lá. Coloca o 3. Ela vai estar praticamente no mesmo tempo do médico. Agora, não tenho fila. Mas o que eu quero mostrar aqui é o quanto você pode mexer no seu cenário, o quanto você pode modificar o seu cenário para identificar uma solução viável para o seu projeto de melhoria. Está certo? Então, eu estou falando aqui de um consultório muito básico, mas eu já vi em congresso da engenharia da produção, tem muito, se vocês entrarem em em PEPRO, em GEPRO, aqueles que tem no Paraná, vocês vão achar uma infinidade de relatório técnico e artigos baseados em simulação. E não quer dizer que a simulação tem que ter N trabalhos de N projetos, processos. Não. Se você tiver 3, 4 processos que você mostre uma melhoria baseada na ferramenta, a arena, cara, você já fez o teu projeto. Está certo? Você já tem o método, você tem resultado e você propôs uma melhoria. Então, você não precisa ficar enfeitando o pavão, querendo fazer o impossível. Primeiro, porque nós estamos com o sistema limitado. Segundo, que nós estamos distantes um do outro. Entendeu? Então, quer dizer, tudo contra. Só que eu estou vendo que é um time bom, isso aí não vai interferir tanto. Então, vamos tentar fazer o melhor com um tamanho menor. Beleza? Sabe o que eu perdi? Eu perdi onde é que você mudou lá de caixa para bonequinho. De quem? De para quem? Quando você fez o processo que você tinha as caixinhas rodando quando você mandou rodar e aí você pôs para a mulherzinha. Onde que muda isso? Aqui, ó, eu venho em entidade, tá? Aqui, nas fotos. Aí eu tenho de tudo aqui, ó. Se eu quiser colocar um caminhão, agora mudou tudo. Agora é um posto de atendimento. Agora é caminhão. Tá vendo? Aqui tem algumas figurinhas, tá? Não são todas, mas eu tenho... Vamos ver se dá tempo da gente conseguir fazer a parte de animação aí. Posso ter aeroporto, sei lá o que vocês quiserem. Tá bom? Isso aqui é mais para ilustrar mesmo, para não ficar aquela coisa monótona de bloquinho. É que quando eu fiz o ProModel, o ProModel já dá as figurinhas, né? Já mostra. Você escolhe a figurinha, né? Aqui é por nome, né? Ele dá uma listinha. Tá. Isso. Mas se você for pelo... Se você quiser criar a entidade, o recurso, ele abre aqui, ó. E aqui a gente tem várias seguras prontas também, tá vendo? Ah, tá. Tá legal. Só que como ele tá... Aí você muda, você muda a cor, você faz o que você quiser aqui. Como o nosso sistema tá limitado, ele não deixa a gente trabalhar muito essas figurinhas aqui. Entendeu? A biblioteca, ela é muito limitada. Tá. Entendeu? Mas dá para a gente fazer muita coisa aqui, ó. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Bom, galerinha, se ninguém tem dúvida, lembrando que nove horas a gente tá lá na sala de... de PI. Nove horas mesmo, né, pessoal? Nove. Vamos fazer as nove, porque eu tô com a garganta parecendo um papagaio aqui. A gente... Eu acho que a Gisele aqui é... Eu acho que já tem alguma coisa pronta, não sei se tem mais alguém aí com alguma coisa pronta. O que eu preparei foi uma apresentação para ajudar o pessoal como montar, né? Tô sendo monitora do Álvaro em PI4, ele me pediu uma apresentação de como fazer o artigo, pesquisa, citação, blá, 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 e eu apresentei para o pessoal e eles gostaram. Se você quiser, eu apresento... Você tá fazendo PI4? Oi? Você tá fazendo PI4? Não, eu estou dando monitoria na PI4. Ah, e ele pegou o meu monitor? Que bonzinho. Na verdade, eu sou monitor oficial de PI4, eu sou sua monitora, porque eu já tinha me comprometido com você que ia ser sua monitora. Então, tá de perto. Estou trabalhando de uma boa para você também. Você é monitora da mesma forma. Beleza. Então, ele tá desculpado. Vamos... Então, depois da aula, é bom quem tá fazendo PI acompanhar, porque... já é uma ajuda para vocês aí para começarem. E outra coisa. Leiam... Eu vou colocar aqui para vocês alguns artigos baseados em simulação para vocês começarem a tomar um pouquinho de... de rumo. O que é que vocês têm que pesquisar? Como que você pesquisa? Qual é o tipo de problema que é abordado em simulação? Tá bom? Para não ficar perdido no tema e esse tipo de coisa. Então, eu vou procurar alguns, assim, bem interessantes e colocar para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, quem não vai para a outra sala, boa semana. Se cuidem. Bom feriado, que eu não vou ver vocês na semana que vem. Certo? E quem tiver PI, encontro daqui a pouquinho. Um beijo. Tchau, professor. Obrigada. Professor, obrigada. E aí,